Bom, estamos aqui hoje no dia, que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 22 Dia 22, pleno domingo, estamos no Projeto Tamar Na piscina aqui a gente encontra duas cartarugas cabeçudas Pode ver que ela realmente é bem cabeçuda Olha só que legal, cara Lançou uma olhada? Quero ver ela morder seu dedo aí, cara Olha só que da hora, bicho Filma lá, outro lá, ó Tá, com apenas 6 reais você entra aqui E participa, vivencie aí o Projeto Tamar Que trabalha com a recuperação aí de tartarugas marinhas Tá, porque eles estão fazendo, catalogando as tartarugas Algumas réplicas aí, ó Algumas réplicas Algumas tartarugas que são presas no mar É aquilo que se soltam e recuperam elas E colocam devolve pro mar Se não tiver condição de recuperar elas, deixam aqui na aquária Pra cuidar delas aqui Isso é morder ou não? É? Tenta colocar o dedo lá E daí, chileno? O que você está achando da tartaruga aqui? Muito legal Não gostou, né? Tá, então elas já estão aqui Tem duas aqui Tem vários tanques Aqui Essas aqui são as tartarugas dos tamanhos que existem hoje Tem a tartaruga oliva, tartaruga pente, tartaruga cabeçuda, tartaruga verde e tartaruga gigante Aqui a gente vê o teixeira em forma de tartaruga, né? Aí vem o Danilo, né? Tartaruga teixeira Não, esse aqui é o tartaruga Wellington Tartaruga Daniel Ou Borges Aí ali, ó Eu posso ser aquela ali A tartaruga de pente Não sei porquê, né? Acho que ela não deve pentear muito E tem a tartaruga que foi feita de oliva Tem uma tartaruguinha aqui, ó Essa tartaruga aqui, ó Respeito Não põe a mão que ela mole, hein? Olha o tamanho dela Então, isso aqui que é o Projeto Atamar Em Florianópolis, na Barra da Lagoa E nosso amigo aqui, o chileno aqui Também tá curtindo aqui a nossa tartaruga aqui, né? O que você achou da tartaruga aqui? Hum, saco Não gostei Bom, pra quem não tomou água no final de semana, tem um bebedouro ali É Então, tem aqui Mais uns exemplares aqui Daqueles Daqueles Tartarugas aqui Aí temos a tartaruga aqui Brincando